Vem! Olá amigos, olá, bebê! Tudo bem, é nóis! Fica com um tesão com isso Esses pipoquinhos que ela dá Nessa reduzidinha Fica com tesão com esses Crianças a bordo, calma Ai, ai, ai Ai, meu nariz Ai, meu nariz Ai, meu nariz Ele tá tão ruim que parece um chafariz Tentar fazer um zero a mil Zero a mil segundos, caralho Oh, oh, oh Oh, oh Eita porra Que rasgo da bubônica Vídeo não publicável Ah, 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 ah Olha a cagada Já tá batido, arregaço mais um pouco Olha a cagada, vamos encerrar no vídeo por aqui Para dar só um vídeo e fui Vou lá para os 24 horas daqui a pouco Ficar lá, olha o jasqueiro Eita porra Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma